Música Ai mãe, eu gosto tanto de deitar aqui no seu colinho e ficar vendo televisão. É muito bom, até eu dormir. Ai, gostoso demais, posso ficar aqui pra sempre. Ai filha, eu também adoro você deitada no meu colinho, mas quando você dorme eu não posso nem me mexer. Ai, ai. Você não quer ficar aqui um pouquinho sozinha? A mamãe precisa fazer tanta coisa em casa. O que é isso aqui no seu cabelo, Emma? É areia? Ai mãe. Eu não acredito, quando foi a última vez que você lavou o cabelo, Emma? Ah, sei lá, foi uns dias atrás. Ah, eu não vou lavar o cabelo não. Emma, você tem que lavar o cabelo sim, você vai tomar banho e lavar o cabelo. Anda, vai lá pra cima eu lavar esse cabelo. Eu não acredito que você tá tomando banho e não tá lavando a cabeça. Que horror. Tá cheio de areia aí. Deve ter metade do parquinho na sua cabeça. Não, não vou lavar meu cabelo. Martin, será que você pode me ajudar aqui? Oi, querida. Que tipo de problema que a gente tem? Nível um, dois ou três? É tipo um dois pro três. A Emma já tá uma semana pra mais sem lavar o cabelo. É preciso que você faça ela tomar banho. Eu vou me esconder aqui e só vou sair daqui quando for pra eu casar. Ah, meu Deus. Calma, querida. Isso é bem fácil. Não é um nível dois pra três. Eu resolvo isso muito facilmente. Ah, tá. Eu vou ficar aqui só assistindo. Duvido muito. Querida, olha só. O papai fez chocolate quente com marshmallow. Pra quem for tomar banho. Quem vai sair do esconderijo e tomar um banhinho? Ah, meu Deus. Chocolate quente com marshmallow. Isso é muito gostoso. Eu não consigo resistir. Ah, eu preciso ir. Hum, vou tomar tudinho. Não, pai, não. Eu vou tomar banho. Me dá aqui. Eu vou tomar tudo e depois eu vou tomar banho, tá? Pode deixar. Então tá. Combinadinho, hein? Quero ver você tomar tudo e depois tomar banho. Direto pra banheira. Claro. Ai, ai. Não acredito. É. Papai parece que não conhece. Não vai dar certo isso. Ai, que bom. Viu? E aí, Júlia? Tá tudo bem aí? Ah. Deu certo lá, Martinha? Ela tá tomando banho? Claro, querida. Claro que tá. Você sabe. Não conhece as minhas técnicas. São infalíveis. É. Prende comigo. Ela já foi pro banheiro. Ah, isso eu quero ver. Duvido muito. Eu vou me esconder aqui. Eu não vou pra tomar banho nenhum. Já tomei meu chocolate quente. Eu não quero tomar banho nenhum. E você fica quietinho, Júlia. Ah, tá. Nem tá aqui. Nem tô aqui. Nem vi nada. Ah, cadê que ela tá tomando banho? É claro que não tá, né? Enganou o Martin direitinho. Ai, como pode ser tão difícil fazer uma menininha tão novinha tomar banho? Não é possível. Ai, meu Deus. A mamãe tá vindo aí. É melhor eu me esconder de novo. Ah, olha aqui. O chocolate quente. O Martin parece que resolve tudo com isso. Mas... Júlia, cadê a sua irmã? Ela deixou a xícara aqui? Ah, mãe. Não vi, não. Eu tô jogando aqui. Quieto. Não vi ninguém. Não faz pergunta difícil. Ah, caramba. Eu preciso de uma ideia pra fazer ela sair do esconderijo. Porque ela precisa tomar banho. Ai, mãe. Você parece que não soube de nada. Sabia que eu ouvi dizer que a pessoa se ficar muito tempo na banheira, ela acaba indo pro mundo das sereias? Ah, mundo das sereias? Isso parece legal. Como será que funciona? Eu quero testar, Júlia. É, você fica bastante tempo e você vira uma sereia. Ai, quanto tempo eu preciso ficar tomando banho? Não sei, mas eu sei que você precisa lavar o cabelo e ficar um tempinho. Ah, eu quero. Ah, então vamos lá, filha. Vamos ver se você vira sereia. Vamos lá tomar banho. Viu, mãe? Eu quero ver cinco reais agora. Eu sou profissional. Tá bom, eu vou, eu vou. Eu quero virar uma sereia bem bonita. Eu vou ficar uns três dias lá. Ah, Júlia, você tem razão, até que você foi bem. Mas eu só vou te dar cinco reais se ela sair da banheira também. Ah, mãe. Sem problema. Eu sou profissional nisso. Ah, até que tá gostoso ficar aqui, tá quentinho e a espuma é legal. Ah, que bom, filha. Então lava bem o cabelo. A mamãe vai lá embaixo terminar de fazer as coisas de casa. Tá bom, mãe. Não precisa nem me chamar porque eu vou demorar muito até virar uma sereia. Ai, que bom, que deu tudo certo. Eu espero que ela queira sair da banheira também uma hora. Uau, deu certo. Olha só, eu tô no mundo das sereias. Nossa, eu não acredito que deu certo. Ah, quem é essa aí? O que você está fazendo aqui? Ah, olá, menininha. Você quer ajuda? Você está perdida? Não, eu fiquei bastante tempo e eu vim parar aqui. Que legal, todos vocês são sereias. Sim, você está na Aquacity. Nossa, que legal. Seja muito bem-vinda. Você é de onde? Eu sou a Emma. Eu sou da Playmobil City, lá em cima. Olha só, eu não tenho cauda. Ah, que legal, Emma. Você também é uma menininha. Olha, você tem cauda e você também é uma menininha. Que legal. Todos aqui temos, até o bebezinho. Nós precisamos daqui para nadar. Ah, que bebezinho mais fofinho. Nossa, olha só. É, esse é meu irmãozinho. E ele também nada já. Que legal. Que incrível. Vocês são muito, muito legais. Ah, que bom. Nós não recebemos muitos visitantes aqui, Emma. Se você quiser conhecer o nosso reino, fique à vontade. Uau, muito legal mesmo. Eu vou passear por aí. O que mais vocês têm aqui? Ah, olá. Tudo bem com você? Nossa, o que você é? Você é tipo um sereio? Um sereio? É sereia homem? Isso mesmo. Eu sou um sereio. Seja muito bem-vinda aqui. Ah, que legal. Poxa vida. Bem que o Julio falou a verdade. A gente vira uma sereia. Eu não sabia que tinha isso. Ah, que bonitinha essa garota, não é? Ah, muito legal. Ah, e ela achou que eu sou um sereio. Uau, você está nadando com os peixes. Que incrível. Ei, você é o Felipe? Está aqui? Ah, não. Meu nome não é o Felipe. Ah, tá bom, tá bom. Você é igualzinho o Felipe. Tenho certeza que você é um sereio de verdade. Eu não sabia. Olá, pequenininha. Tudo bem? Ah, que roupa incrível. Eu amei a sua roupa de sereia. É a mais bonita daqui. É fenomenal. Ah, muito obrigada. Você é muito simpática. Nossa, que legal. O que é isso? São pequenas algas. Que engraçado, né? Olha, tem a cosmeta. Uh, abriu. Nossa, é uma concha gigante com pérolas. Que linda essa pérola. Ah, eu vou levar para minha mãe. Olá. Olhe, você não pode tocar nessas pérolas. Elas são vitais para a gente. Faz o nosso mundo funcionar. Ah, desculpa. Eu achei que eu podia levar para fazer um colar para minha mãe. Haha, por favor. Não, não. Deixe elas aí. Senão o nosso mundo não sobrevive. Ah, claro, claro. Sem problemas. Desculpa, eu não sabia. Ah, eu queria saber como que eu posso ir para minha casa daqui. Eu já estou muito tempo na água. Preciso ir embora. Ah, claro. Eu posso chamar um táxi para você. Sem problemas. Táxi. Táxi. Está um pouco difícil hoje. Como você vai chamar um táxi? Aqui tem carro? Como assim? Na água? Ai, é um golfinho. Que legal. Os táxis aqui são golfinho. Mas eu não tenho nenhum dinheiro. Ah, não tem problema. Os golfinhos não cobram nada. Ele vai te levar até a cidade de Playmobil. Muito obrigada. E olha só. Podem me visitar quando vocês quiserem. Ok? É família Silva. Ah, muito obrigada, Emma. Boa viagem. Tchauzinho. E aí, querida. A Emma tomou banho? Deu tudo certo? Ai, minha nossa. Esqueci dela lá na banheira. Deixa eu ir lá ver. Ai, nossa. Isso que... Muito legal, viu? Virei mesmo uma sereia. Isso foi muito bom. Ai, que delícia. Eu amei. E aí, pequena sereia. Vamos sair da água? Já deu tudo certo? A mamãe até esqueceu você aí. Sim, eu já estou pronta. Mãe, foi muito legal. Eu fui lá para o reino das águas. O Acacite. E lá tinha, sabe, bebês com caldas de sereia. Tinha até um homem sereio. Nossa, filha. Que legal. Você fez tudo isso? Só tomando banho? Sim. E eu... Eles são muito legais. E eu voltei num golfinho. Foi muito, muito legal. Mãe. Eles têm pérolas lá, mas eu não podia pegar a pérola. Porque, senão, acaba com o mundo deles. Nossa, Ema, que imaginação. Que bom que você se divertiu tomando banho.